Doutora, tenho ejaculação precoce. É uma coisa que me incomoda muito, às vezes acontece super rápido. Nesse vídeo eu só vou responder perguntas de quem tem ejaculação precoce. Então, se você já me acompanha, sabe que frequentemente eu posto aqui no YouTube vídeos respondendo perguntas. Essas perguntas eu recebo lá no Instagram. E uma das perguntas que eu mais recebo é sobre ejaculação precoce. Então, todas as perguntas que estão, eu já tenho uma playlist respondendo perguntas. Em todas você vai ver que tem alguma pergunta de ejaculação precoce. E esse vídeo vai ser só respondendo vídeos. Só respondendo vídeos. Esse vídeo vai ser só respondendo perguntas sobre ejaculação precoce. Então, se você chegou aqui agora, meu nome é Bianca, eu sou médica, urologista, especialista em disfunções sexuais masculinas. Então, eu sou urologista e andrologista. E aqui no YouTube, tô sempre trazendo vídeos sobre a saúde masculina. E aqui esse vídeo vai ser só sobre ejaculação precoce. Então, vai ser respondendo perguntas reais que eu respondi. Que eu recebi, responde não, vai ser respondendo perguntas que eu recebi na minha caixinha lá no Instagram. Vamos lá, então. Doutora, desde a primeira relação, logo na penetração, já ejaculo. Como posso resolver isso? Então, essa é a primeira pergunta. Então, quando é algo muito rápido, desde a primeira relação, isso a gente chama de ejaculação precoce primária. Acontece desde a primeira relação. Secundária é quando tem alguma coisa causando aquela ejaculação precoce. A melhor forma de resolver isso é você passar em uma consulta com um urologista especialista. De preferência, andrologista, que é a área que eu atuo, que vai ter uma experiência maior em tratar as disfunções sexuais. Então, isso acontece. A hipótese que se tem, para que alguns homens sejam assim, é uma alteração nos receptores de serotonina. E o tratamento para ejaculação precoce primária, a gente pode fazer mudanças comportamentais, exercícios masturbatórios para aumentar o autoconhecimento desse paciente. E medicamentos, que eu vou falar mais durante esse vídeo, que medicamentos podemos utilizar. Então, o primeiro passo, o que você faz para resolver? Não vá atrás de medicamentos milagrosos na internet, não vá atrás de pomadas milagrosas. Busque fazer uma consulta com alguém que possa avaliar teu caso, tratar e acompanhar a resposta a um tratamento adequado. Ok? Próxima pergunta. Meu parceiro utilizou o Prozói, mas continuou tendo ejaculação precoce em menos de um minuto. O que fazer? Então, muito legal que aqui tem também a participação das namoradas, das parceiras preocupadas com o tempo de relação dos seus parceiros. O que define a pessoa ser precoce é o tempo, e isso gerar uma frustração para o casal, para o homem. O tempo é, geralmente, menos de um minuto nos casos primários, menos de três a cinco minutos nos casos secundários, mas o tempo é muito subjetivo, é muito relativo. E o paciente tem a sensação, o homem tem a sensação que não tem o controle. O Prozói é a da apoxetina, é um tipo de tratamento para ejaculação precoce, que é usado sob demanda. Tem a dose de 30 e de 60 miligramas, e o paciente toma isso duas horas antes da atividade sexual. Ele é um inibidor da recaptação de serotonina, eu tenho um vídeo aqui no canal só sobre a da apoxetina, e tem uma meia-vida rápida, então logo esse paciente já vai ter materializado essa medicação, é muito bom para quem não tem parceira fixa, tem uma previsibilidade nas relações, então nesse caso é uma relação de namoro, consegue marcar os encontros, consegue saber quando vai ter a relação e tomar a medicação antes. No caso aqui, tomou a medicação e não fez efeito e pode acontecer, o que fazer? Você tem que relatar ao médico que está acompanhando, que não deu certo, e tem algumas possibilidades. O que eu vou falar aqui não substitui. Você voltar e falar com o seu médico, não substitui na consulta, mas o que acontece quando o uso prozói não funciona? É possível aumentar a dose, então de 30 para 60 miligramas, geralmente 60 miligramas tem uma resposta melhor. É possível substituir essa medicação por outra, que pode ser paroxetina, clomepramina, estaloprã, tudo vai depender do perfil do paciente. Algumas dessas medicações precisam ser usadas continuamente. É possível associar, além de usar o prozói, associar ou a um gel, a um spray anestésico que aplica na glândia para ajudar a retardar, que isso tem algumas particularidades quando vai usar. Ou associar a psicoterapia para tratar a ansiedade, a ansiedade é um fator importante. Exercícios masturbatórios, exercícios pélvicos de fortalecimento, tudo isso pode ajudar o homem a ter um tempo maior. Então é isso, não confiar só na medicação, conversar com o seu médico, outras possibilidades, não desistir de... Não é porque não funcionou com prozói que não vai funcionar, tem outras opções. Aí eu fui de novo, o que fazer quando a Dapoxetina não funciona para a ejaculação precoce? Na mesma caixinha, chegou duas perguntas bem parecidas. Então a Dapoxetina, ela é um bom medicamento, mas realmente não vai funcionar para todos. Vai, então, se você quer saber, volta um pouquinho, eu já falei sobre isso. Comecei a tomar prozói de 30. Eu poderia estar dividindo? Olha, não recomendo, porque 30, geralmente 30 é a dose mínima, tá? Não recomendaria que dividisse esse comprimido para 15 miligramas, mas dificilmente vai ter uma resposta. A resposta melhor a gente consegue com 60. Eu nunca falo para nenhum paciente começar direto com 60 miligramas. Eu sempre falo para ele começar com 30 e aumentar a dose. Se você usou 30, achou que retardou muito ou teve efeito colateral, você pode sim estar dividindo se ele for comprimido, tiver ali a... Como é um comprimido, pode sim estar dividindo, mas eu não recomendo que eu acho que não vai ser... Não vai ter o benefício da medicação uma dose tão pequena da Dapoxetina. Você realiza cirurgia experimental de redução da ejaculação precoce barra sensibilidade? Cirurgia para a ejaculação precoce? Será que isso funciona? Existe esse tipo de cirurgia? Então, existe descrito na literatura uma cirurgia de neurotripsia, onde se faz ali como se fosse uma postectomia para queimar os nervinhos mais terminais e diminuir a sensibilidade. Eu não realizo, porque essa cirurgia, de fato, ela não tem se mostrado tão eficiente. Eu acredito que existem formas de tratar melhores e isso também pode ter uma consequência severa. Imagina, o paciente pode ter perda importante da sensibilidade ali e isso pode prejudicar a ereção. A sensibilidade não é nossa inimiga. Ter sensibilidade é bom. Imagina você não ter sensibilidade no seu pênis. Então, essa cirurgia, você pode realmente ter um comprometimento importante na sensibilidade e isso pode não ser legal. Eu não realizo, porque eu acho que existem sim, tem várias opções, é possível esgotar várias opções para resolver o problema. E a questão não é a sensibilidade, é como o teu cérebro interpreta essa sensibilidade, entendeu? Então, eu acho que a solução para a ejaculação precoce está mais em tratamento multimodal, muitas vezes, quando é um caso mais grave, com exercícios, com a terapia, com fortalecimento, a medicação, é possível associar medicamentos. Eu não faria esse tipo de procedimento e não recomendaria para nenhum paciente. Tem ejaculação precoce, com esse tratamento e consigo ficar mais tempo, porém, não consigo manter a ereção. Essa é uma outra situação, né? Aquele homem que era precoce, então tinha um tempo de ereção ali, quando ficava dois minutos ereto, era tranquilo, agora que está tratando, está conseguindo um tempo maior, pode ficar mais difícil. Tem que ser bem avaliado, às vezes, acrescentando, melhorando a atividade física, pode ser que melhore a tua ereção. Em alguns casos, podemos associar... Pingo descendo as escadas. Em alguns casos, podemos associar a Tadalafila, é possível, é uma possível associação, associar a Tadalafila com a medicação. Então, tem algumas possibilidades, teria que ser avaliado, quão ruim está essa ereção, e o que de fato podemos fazer para melhorar a qualidade dessa ereção. Às vezes, só o fato de estar um tempo maior, se você começa a ficar mais preocupado com a ereção, pelo fato de estar um tempo maior, que antes não conseguia nem pensar na ereção, era tão rápido, que chegou, já ejaculava. Agora, como fica um tempo maior ali na brincadeira, tem tempo até de pensar na ereção, e começa a se preocupar. Então, tem que ser avaliado, mas tem formas, e uma opção é associar com a Tadalafila. Claro que eu não estou recomendando isso para você, dependendo do seu caso, essa é uma possibilidade para alguns pacientes. Por último, doutora, indica um gel ou pomada antirretardântica. Ai, mandou um emoji ali. Assim, existe gel, existe forma de fazer um tratamento tópico, que diminui a sensibilidade, existe esse tipo de tratamento. É possível fazer isso, então, com uma pomada de lidocaína, ou sprays de lidocaína com procaína. Na maioria das vezes, a gente pede isso em farmácias de manipulação. Então, através de uma receita médica, o paciente vai lá e manipula, numa concentração que não vá anestesiar de forma excessiva. E como que o paciente usa isso? Aplica ali na glândia antes da relação. E tem que usar ou um preservativo, porque, imagina, aplicou ali o spray que diminui a sensibilidade. Se não usar o preservativo, o contato daquele spray com a parceria pode anestesiar, o clítoris da parceira pode anestesiar, e pode causar um desconforto ali na sua parceira. Então, o indicado é, ou coloca o preservativo para não ter o contato, ou espera um tempo, lava a região para tirar o excesso, e depois sim vai ter a relação. É sim um tratamento que é possível usar tanto isolado, quanto usado em conjunto com essas outras medicações, para quem não resolveu o prozói, é possível associar esse tipo de tratamento tópico, e geralmente é um bom tratamento que não tem efeitos colaterais. Mas, não vai servir para todos os pacientes, ejaculação precoce, não existe o melhor tratamento, o melhor remédio. Inclusive, eu tenho, para quem não sabe, eu vou deixar um link aqui embaixo, eu tenho um produto digital, que eu desenvolvi, só falando sobre ejaculação precoce, que se você tiver interesse, são aulas aprofundando mais esses temas que eu trago aqui. Se você não curtiu esse vídeo, não deixa de curtir, por favor. Acho que eu esqueci de pedir. E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.